Foram sancionados aqui no Palácio do Planalto projetos aprovados pelo Congresso Nacional de Interesse das Mulheres, que cria, por exemplo, o crime de importunação sexual e para quem divulga fotos ítimas sem autorização. Houve aumento da pena também do chamado crime de estupro coletivo. Segundo o presidente, em exercício de Astofle, é importante porque isso acaba corrigindo uma lacuna na nossa legislação e privilegia a proteção da imagem no país. Esses são inegáveis avanços e necessários avanços legislativos na proteção da mulher. Corrige lacunas hoje na tipificação criminal extremamente importantes para o aprimoramento da nossa legislação. Por isso, segundo ele, é importante que se crie meios para reagir a esse tipo de violência. A tipificação do crime de importunação sexual, de acordo com o Dias Toffle, também vem em boa hora. E tem como objetivo evitar abusos, por exemplo, em transportes coletivos. De Brasília, Luciana Verdolim.